Reganho de peso é um assunto muito complexo, eu não vou perder o tempo de vocês aqui para ver isso. Mas o que é importante você saber é que existe uma curva que nós cirurgiões conhecemos, que é uma curva de emagrecimento e que ela faz parte de um processo normal depois da cirurgia. Como é que funciona isso? Com o passar do tempo, aqui o tempo, e aqui o peso. No primeiro ano, ano e meio da cirurgia, há uma perda de peso acentuada, o que é normal. Essa perda de peso para o bypass gástrico corresponde em torno de 35% a 40% do seu peso total. Então se você pesa 100, vai pesar 60. Quando você atinge esse fundo de perda de peso, há uma adaptação natural do organismo em que você para de perder peso. E há um equilíbrio da ingesta de calorias que você tem, do gasto energético, com o teu peso. Então você acaba estabilizando o peso. O que você não sabe, provavelmente, é que aproximadamente depois de dois anos da cirurgia, há um leve rebote de peso. E esse rebote, ele é considerado normal para nós cirurgiantes. Esse rebote, ele corresponde a 10% do peso, do peso mínimo. Que você alcançou. Então se você tinha 100 e chegou a 60, aqui eu espero que você tenha, depois de dois anos, 66 quilos. Ah, doutor, eu não quero ter 66, eu quero ter 60. Aqui entra atividade física, aqui entra acompanhamento com o psiquiatra, aqui entra adaptação às dietas novas. A preocupação do cirurgião hoje, é que ao ter o rebote, você não consiga ficar na linha estável. Essa linha volta. E é aqui que nós nos preocupamos. Por isso que é importante o acompanhamento da equipe multidisciplinar. Não deixe de vir falar com a equipe, gente. Além da falta de vitaminas, problemas sérios de saúde, tem ainda o pior de tudo. Você se submeter a uma cirurgia, submeter ao sacrifício e depois perder todo o sacrifício com o reganho de peso. Às vezes recebemos pacientes na clínica que voltaram a ganhar todo o peso e até mais depois da cirurgia. Legenda Adriana Zanotto